Filho, não. Amor, não. Amor, você não pode ser sapo. Não, desculpa, não, desculpa. Oh, hi, little kittens. I thought I could hear you. Pfft, holy shit. It's the biggest dog. I owe you my... It's not about you, it's about her. She's real. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Do you find a fly? Oh. Oh my god oh am I walking you are you walking me oh I'm walking you okay okay anyways we're getting ready for your photos you today do you know you ready all right we get smell already one two three cheese okay so this is the banana and this is the apple show me the banana oh I'm gonna be safe and we're all gonna have a great time get out of here there's nothing for you max we could see you maxwell oh 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 my god oh 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 O que é você? Você está ficando? Ei! Olá! Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Eu acho que você está indo no wrong way. Você é adecuado ou não? É o gau. O que você está fazendo, Dinger? Bom dia! Eu vou escutar aqui, se você não importa. O que você está fazendo? 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 Oh, meu Deus! O que você está fazendo? 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 Ok. O que você está fazendo? 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 Você vai ficar傷ado. Ok.